Raridade Áudio Só aqui, na Raridade Áudio Eu me cansei de ser seu amigo Não vou voar Eu também Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de mim Não vou mais se prender a você Fazer o mesmo Vou bater na porta da vida Receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Receber um pouco, um pouco Eu quero, pai, que me beço Vai dizer, sou ou não Eu me cansei de ser seu amigo Não vou voar Dessa vez Será que não tem que andar Que não tem que andar Não vou mais me prender a você Pra fazer o mesmo jeito Vou bater na porta da vida Receber pagado Sem ter que me pegar a ninguém Se não for pra mim É todo Eu quero a paz de viver Sou Pra dizer que sou Sou não Eu me cansei de ser seu amigo Não vou voar Não vou voar A CIDADE NO BRASIL